Nós temos aqui o Rangel José Alcântara Rodrigues, que contribuiu e disse o seguinte. Bom dia, companheiros do PCO. Rui, qual a pergunta a ser feita ao Lula nesse momento de liberação da sua entrevista? Não sei qual é a pergunta. O que eu espero é que ele aponte aí que a necessidade é enfrentar o governo. Espero que ele não esteja sofrendo da mesma ilusão eleitoral do partido, que perdeu totalmente o rumo. Rui, eu queria colocar aqui uma situação que corrobora o que você falou sobre a defesa concreta na questão da expressão política. O YouTube estava sendo invadido por uma onda direitista, encabeçada principalmente pelo Nando Moura, que é o famoso anão de jardim, porque é um carinha desse tamanhinho assim. Coitado. É, brabinho e tal, dava de brabão lá. Pode ser processado por ele. Pode ser, com certeza, já é ali. Ele é um... Mas vem mais coisa. Ele é um artista falido, que se vendeu para o Olavo de Carvalho e para a direita. E aí ganhou os seus adeptos, etc, etc. O que acontece? PC Siqueira, Cauê Moura, que também são youtubers grandes no Brasil. Depois que o Bolsonaro entrou no governo, viram que tinha que sair do imobilismo e começaram a atacá-lo duramente. PC Siqueira veio, foi o primeiro que começou com isso e começou a atacar vídeo após vídeo, falando tudo lá, desmontando todos os argumentos lá do anão. Que, inclusive, é de Embu, lá do Embu, o anão do jardim do Embu das Artes. Se esconde lá. Esse anão já tinha recebido vários processos e aí ele se escondia dentro da casa dele. Aí o oficial de justiça não conseguia intimar nem citar ele. Então, para você ver que esse negócio também tem por esse lado aí. Aí o que acontece? Quando o PC Siqueira e o Cauê Moura vieram à luta, esse canal do Nando Moura está desmoronando. Cada dia perde mais seguidor. Vieram outros youtubers médios, menores, também começaram a falar. Quer dizer, destampou aquela situação que todo mundo estava meio calado, meio com medo, meio acuado. Passaram para a ofensiva. Queria também registrar aqui que esse Cauê Moura, por exemplo, ele fez um vídeo sobre a questão do Danilo Gentili, muito semelhante à nossa política. E falando que ele, inclusive, está cansado da esquerda cirandeira. E o próprio PC Siqueira também disse isso. O pessoal acha que vai resolver o problema do país fazendo ioga. Não vai. Quer dizer, estão dando voz aí para uma indignação que certamente está correndo pela internet também. Esse é o que eu queria registrar. Só uma coisinha aqui sobre as perguntas. Vamos procurar evitar que sejam... Aqui, olha, são 15 para as duas já. Bom, então, lembrar os companheiros que estão... São muitos companheiros aqui do auditório para serem breves nas perguntas, senão nós não vamos dar conta de chegar nem na metade do que tem aqui. Tem bastante. Bom, vamos lá. Próxima pergunta aqui da internet. Antes da próxima pergunta, agradecer também aqui o Ernesto Abdala Filho pelo Superchat. O Camilo Duarte, novo membro do canal. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Terezinha Assunção, que contribuiu também no Superchat. Lula Inocente, Lula Livre, lutar nas ruas é preciso. Bem-vinda também a Naomi Coura, novo membro do nosso canal. Fernando Duda, obrigado pelo Superchat. Yara Jamal, também obrigado pelo Superchat. Eu chamo o Bozo de Jumento Direto. Complicado. Passível do processo. Bom, aqui... Mais uma pergunta aqui da internet. Paulo Jacobi, ele diz o seguinte, que ele é membro do canal, inclusive. Mas esqueçamos o comediante. E os jornalistas que são caluniadores e atuam para assassinar caráter? Pessoas como Paulo Francis, Maynard, etc. Que é a sua opinião sobre isso? Isso daí é uma coisa que a pessoa não percebe. Isso aí é o jornalismo. Você quer maior máquina de mentiras e desinformações do que a Rede Globo? O que nós vamos fazer com a Rede Globo? Na medida em que eles fazem a coisa de uma determinada maneira, aí você não vai poder processar a Rede Globo. A Rede Globo vai lá e fala que tinha 7 milhões de pessoas no ato contra a Dilma na Paulista. É uma mentira flagrante. É uma manipulação da opinião pública. Aí quando tem um ato de esquerda, eles não mostram. O que você vai fazer? Aí vai ter que se contentar em censurar o Danilo Gentili, e deixar a Globo, a Bandeirantes, a Record. É uma política sem pé nem cabeça isso daí. Esse negócio, veja bem, esse negócio de linchamento virtual, assassinato de caráter e tal, isso daí é tudo uma conversa mole. A pessoa, na verdade, acha que a sociedade capitalista, profundamente antidemocrática, no Brasil mais antidemocrática do que o normal, vai defender a beleza dela. Não vai acontecer. Vamos cair na realidade. Você acha que o Estado Nacional vai sair aí para me defender, por exemplo? Contra campanhas que o pessoal faça? Não. Você tem que ter uma concepção mais realista da coisa. É um... Como é que se diz? É um sonho. Totalmente sem nenhum fundamento, a ideia de que vão controlar a imprensa capitalista e de direita. Quem vai controlar exatamente? O judiciário, que é parte do Estado capitalista, vai controlar a imprensa capitalista? Tem que pensar nisso daí. Esse... Como é que é o nome do cidadão? Nando Moura? Isso aí é... É uma minhoca perto da Globo. Agora você quer matar a minhoca. Mas e o dragão? Quem vai matar o dragão? Quer dizer, na verdade não é matar, né? Você quer colocar uma coleirinha na minhoca com a ideia de que você está colocando a coleirinha no dragão. Mas no dragão ninguém põe coleira. Dragão é o dragão. Ele vai lá e fala o que ele quer, pô. É muita fantasia isso. A gente tem que ser mais realista em política. Agora, veja só que coisa interessante. Nós, por exemplo, nós somos contra a concessão dos canais de televisão para empresas privadas. Por exemplo, a família Marinho. Marinho S.A. Nós somos contra. É uma reivindicação perfeitamente legítima e muito mais eficaz do que fazer processo para ganhar 20 mil reais o Danilo Gentili. Olha, não é? Teria que ter uma mobilização. Fim das concessões. Só que aí o pessoal esquece disso. Alguns anos atrás, vários anos atrás, o Hugo Chaves, na Venezuela, quando estava para renovar a concessão de uma das televisões golpistas, que todas são televisões golpistas, apoiaram o golpe contra ele, ele foi lá e não renovou a concessão. Nossa! A esquerda brasileira quase teve um ABC naquela época. Vem daí a fama, inclusive, de que na Venezuela tem uma ditadura. Começou com esse episódio. Quer dizer, o cidadão acabar com uma concessão pública para um grupo empresarial que apoiou um golpe de Estado contra o presidente eleito é antidemocrático. mas censurar um baguá que nem esse Danilo Gentili aí, esse é democrático, vai entender. Sem falar na estupidez, né? Porque, com certeza, essa televisão venezuelana causava muito mais estrago do que qualquer Danilo Gentili da vida, não é? Aí o pessoal é contra. Por exemplo, eu já tenho outra posição. Eu acho que tem que caçar a concessão da Rede Globo, da Bandeirantes, de todas as rádios que estão na mão de empresários, políticos, e dar voz à população. Isso é uma coisa democrática. Vamos tirar a família Marinho e aquela porcaria daquele Jornal Nacional, Jornal sei lá das quantas que eles fazem, lá com aquele pessoal horrível, e vamos colocar aí o MST, as universidades, institutos de pesquisa, sindicatos, partidos políticos, vamos, né? A burguesia não fala que a democracia é o pluralismo, então vamos introduzir esse tal de pluralismo nos grandes meios de comunicação. Não é democrático isso? Porque é censura você não querer que o cidadão tenha aí uma capitania hereditária na comunicação? Por que que ele tem? Por que ele é mais gostoso do que o resto da população? Por que que a família Marinho nasceu com a bunda virada para a lua? Então eles têm direito a ter uma rede de televisão e nós não. Isso ninguém questiona. Aí o Danilo Gentili rasgou o negócio lá, botou dentro da calça, ai, que escândalo! É uma coisa totalmente sem pé nem cabeça isso. Agradecer aqui a Nancy de Mello, que virou membro do nosso canal. Fernando Duda, já falei. João Gabriel, ele pergunta, uma ditadura do proletariado, eu vou fazer algumas perguntas que são parecidas. Uma ditadura do proletariado seria uma ditadura em que só os trabalhadores mandam? Daí tem uma outra, que é dessa mesma, eu acho que é dessa mesma categoria da liberdade de expressão. Sasha Pankratov, não concordo com essa defesa da liberdade de agressões verbais. Num futuro Estado socialista, as divergências seriam resolvidas dessa forma? Lenin, Trotsky, Tchê, Fidel, Mao, agiam dessa forma? Essa última parte aí até é engraçada, né? Marx era era o insulto em forma de pessoa, né? Marx, ele escrevia um livro, porque naquela época não tinha YouTube, né? Ele escrevia um livro, ganhava 10 mil inimigos. Ele era odiado pela língua super afiada dele. Ele, inclusive, Marx e Engels, alguém precisa, alguém com, as pessoas com com senso de humor tem que ler a correspondência entre Marx e Engels, para ver o que que eles falavam de todo mundo, né? era uma coisa de louco. A questão da ofensa é parte da vida. O que que vai fazer? Nós estamos aqui falando, eu estou aqui falando. Será que é possível a gente falar toda semana e não ofender ninguém? Por exemplo, aparece o Olavo de Carvalho. Você não vai fazer nenhum comentário que seja ofensivo. Por exemplo, o ministro, os ministros do Bolsonaro. Os ministros do Bolsonaro são umas cavalgaduras. O que que a gente vai falar? Eu sou obrigado a elogiar eles agora. o Ricardo Vélez que falou que todos os brasileiros são canibais. Canibal é a mãe dele, para ser bem, né? Não exagerar e tal. Eu acho ele um idiota completo. Na minha opinião, o povo tinha que tirar ele do ministério e caiu agora, né? É uma coisa até normal que ele tenha caído, porque ele nunca deveria ter subido, mas enfim. O povo tinha que tirar ele lá a pontapés. O que que eu vou falar? Não sei. Que mundo que a gente vive? Será que o cidadão que faz essa pergunta sobre ofensa, ele já dirigiu um carro no trânsito de São Paulo? Nunca mandou ninguém tomar naquele lugar? Nunca jogou futebol? Nunca foi num estádio de futebol? isso daí, eu não sei. Eu sou ateu há muito tempo, mas eu tive uma época na infância, pré-adolescência, que eu era católico. por mais que os padres insistissem que você tivesse, assim, uma pura consciência, era muito complicado. Porque o mundo não é fácil. você olhava e falava assim, mas será mesmo, né? Porque eu era criança, então eu falava assim, será mesmo que é possível? Você não podia não gostar disso, não podia xingar aquele, não podia... Eu não sei em que mundo que esse pessoal vive. É muito estranho isso daí, eu não consigo nem entender. Ninguém tem raiva de ninguém, ninguém tem vontade de ir lá e dar um... jogar uma pedra na janela do Bolsonaro, pelo menos, vai. É um negócio... Eu não sei, eu não consigo entender direito qual que é o fundamento disso. Não parece que você está vivendo no mundo real. Tudo bem. Em situações normais, você é educado, né? Você, sei lá, eu, inclusive, eu tenho o hábito de pedir por favor, dizer obrigado, quando a pessoa me faz alguma coisa. Isso é condição normal. Agora, na luta política, você vai ter esse nível de educação e cavalheirismo, é muito complicado. Por mais que a gente tente. Eu mesmo aqui, eu não faço esforço para sair xingando ninguém, mas é difícil você não falar nada. é impossível, na verdade. Não sei, eu não consigo entender. Qual que era a pergunta da ditadura, do proletariado? Ah, se só os trabalhadores vão mandar. Esse é o nosso sonho, né? Não acho que vai acontecer com tanta facilidade. se a burguesia, Não, mas isso aí você, o que acontece é o seguinte, não que seja nenhum princípio. O texto que eu li, o próprio Trotsky fala aqui. se a burguesia, porque veja bem, é uma coisa que muita gente não entende. Lenin, Trotsky, o regime bolchevique, colocaram todos os jornais burgueses na ilegalidade. Então, os propagandistas da direita falam, ah, está vendo, a ditadura, etc e tal. Mas isso é uma bobagem, é uma infantilidade. Eles estavam no meio de uma guerra civil. Então, o próprio Trotsky explica, da mesma maneira que você não vai permitir que o cidadão venha na capital e coloque uma bomba ali, você também não vai permitir que ele funde um jornal e fique estimulando a guerra civil dentro do seu campo. É impossível isso daí. Não sei se tem na esquerda brasileira, porque a esquerda brasileira é uma coisa muito surpreendente. Alguém que pense assim, os trabalhadores vão fazer uma greve, aí você convida o patrão para convencer o pessoal de que ganhar mal é uma coisa boa. Não sei. Normalmente, não se faz isso daí. Ninguém faz. Nunca. E a esquerda, pelo que eu conheço, só pensa isso em relação à direita. Porque eu tenho muitos anos de militância e o que já me sabotaram, boicotaram, me impediram de falar, me agrediram, tentaram, isso de toda maneira, da parte da esquerda, é uma coisa muito grande para você achar que o pessoal é tão santo assim como eles procuram parecer. Então, se você está numa guerra civil, é aconselhável não deixar que o exército adversário tenha uma imprensa do lado do quartel general seu. é aconselhável. De repente, sei lá, alguém do pessoal pode me convencer que não é assim, mas eu tenho dificuldade de pensar isso. Agora, isso daí não é a política geral. A política que você tem em tempo de guerra e tudo mais, em países cercados, por exemplo, e outras situações, não é a política do cotidiano. Não dá para comparar as duas situações. Uma situação é uma situação de extrema emergência, outra situação normal, corriqueira. Tanto Trotsky fala várias vezes que numa situação normal, onde a burguesia não quer promover uma insurreição contra o governo comunista, tudo bem, poderia ter um jornal. Poderia ter liberdade de expressão mais ampla. Tudo depende, depende da maneira como as coisas estão colocadas. É falso dizer que a doutrina revolucionária e comunista é supressão da opinião de todo mundo. nunca foi essa a doutrina. O pessoal pega um exemplo de uma situação revolucionária de guerra civil como se fosse uma coisa geral. Lógico que não é. Por exemplo, o próprio Trotsky fala que a intenção dos bolcheviques quando eles tomaram o poder não era expropriar todas as empresas, mas eles foram obrigados a expropriar por causa da guerra civil. a ideia era estabelecer simplesmente um controle, quer dizer, uma fiscalização da classe operária sobre as empresas. Eles achavam que era mais tranquilo, mas aí o nível de agressividade dos empresários não permitiu esse tipo de acordo. Então, a questão é essa, a política tem que ser realista e também não é, você não pode ser o canibal do ministro da educação sair comendo todo mundo. Apesar que dá vontade às vezes, mas a gente se controla. Boa tarde. Boa tarde, Rui, boa tarde, pessoal. Amanhã, para os cristãos, é comemorado a Páscoa. Páscoa é passagem. E amanhã, 21 de abril, é, 21 de abril de 2019. E aqui no Brasil, o anjo inseminador fascista se chama Bolsonaro. Mas, uma pergunta, o Bolsonaro tem feito os caminhoneiros de trouxas, moleques e bobos. Rui, a pergunta, por que que a CUT, sindicatos, estão deixando que setores da direita tomem conta dessa possível greve? Ou, ou seja, controlando, igual foi da última vez, por que a esquerda não está fazendo, não está interferindo, não estão educando os caminhoneiros para essa possível greve do dia 21? Evidentemente que a política da esquerda não é entrar em confronto com o governo Bolsonaro. Os motivos aí variam, né? Desde medo de entrar em confronto até considerações políticas secundárias que levam a pessoa a achar que não é razoável entrar em confronto. E é uma política totalmente errada, lógico. Eu vou dar uma avançada aqui nos nossos amigos aqui do chat. Queria agradecer ao Gilberto Rufato, novo membro do canal, agradecer a Edna Castro pelo superchat, Lula livre é lutar contra o golpe. Carolina Silva também contribuiu com a gente. O Plínio Aquino Júnior também contribuiu, ele disse para o abominável homem das trevas em poema pimenta. Priscila Menezes, também novo membro do canal. Ricardo Lacerda, que contribuiu com o superchat. Alex Fernandes, superchat também, muito obrigado. Rodrigo X486, Margarete Soller Deleone, que é o novo membro do canal, o Ney Villeroy, pelo superchat, muito obrigado. Eu estou resumindo aqui porque a gente está com um tempo bem avançado, infelizmente não vamos conseguir ler todas as perguntas aqui. Rui, no ano passado a gente reagindo à ofensiva da escola com o fascismo, chamou uma série de manifestações que naquele momento fizeram recuar à ofensiva da extrema-direita. E agora o que a gente tem visto com prisão de professores e tal, que a gente colocou o professor sendo arrastado dentro da escola, a extrema-direita agora está usando o aparato repressivo do Estado diretamente, policiais e tal, invadindo escolas, universidades. Então, como reagir a essa nova ofensiva da direita? Como intensificar a nossa defesa também? E outro ponto sobre a questão da CUT, do 1º de maio, teve uma reunião na semana passada em Curitiba da CUT, Força Sindical, Nova Central e CSB. E os caras colocam o seguinte, eles avaliaram na reunião o informe que eles deram para nós, precisamos fazer uma atividade de todas as centrais com visibilidade para a data e o tema da reforma da Previdência, tirando a questão da luta contra o golpe, por exemplo. E a ideia dos caras é fazer uma carreata no dia 1º de maio em Curitiba. E aí a carreata passaria pela cidade e a ideia seria dar visibilidade com o caminhão de som. Então, no dia 22 vai ter uma nova reunião. Aí, como isso se encaixa aqui no contexto do pessoal querer jogar água na pólvora, de bloquear a tendência que tem de mobilização. O pessoal inventa todas essas atividades de tipo circense. Você vai lá no... Você vai no encontro da Frente Popular, tem o pessoal dança. parece um negócio assim meio... primitivismo de povos bem antigos que dançavam para afastar o demônio, para fazer chover e tal. Eu acho que isso daí é uma demonstração de alienação política. A pessoa está fora da realidade política. Esse negócio da carreata já não acho que é alienação política. Isso aí já acho que é mais um esforço para não fazer nada. Não chamar os trabalhadores a se mobilizar. Nós temos que entender... Um problema que tem essa aliança ampla de todas as centrais sindicais é que uma parte dessas centrais sindicais tem fobia da população trabalhadora. Você reúne muito trabalhador e principalmente sabendo que a maioria dos trabalhadores que vão no ato são chamados pela CUT e pela esquerda. Aparece lá um picareta da força sindical que apoiou o golpe. O pessoal é capaz de jogar pedra nele. Então ele só olha e fala assim... Precisa ver essa mobilização. Porque a mobilização é contra eles também. tem que ver isso daí. Então carreata para dar visibilidade como eles falaram é mais seguro do que chamar o povo para fazer um ato público. Eu acho que isso aí não vira nada. Nós temos que nos opor. Nós temos que propor que sejam feitos atos públicos. Se o ato público em Curitiba por exemplo o pessoal chegar num acordo de fazer uma carreata eu proponho que a gente nós PCO a gente chamem um ato público com quem esteja disposto a não fazer uma farsa política. Tudo bem a gente tapar o nariz e ir no ato em São Paulo junto com a força sindical que apoiou o golpe com os dez dedos da mão. Você entendeu? Até aí nós vamos com a posição crítica. Agora carreata fazer parte de uma encenação besta que não leva a lugar nenhum. Isso eu acho que é importante que a gente se coloque contra explicitamente. O negócio da não sei aonde que aconteceu acho que foi em Maceió no ato do Lula Livre fizeram a bicicletada. Isso aí é ridículo. O pessoal é ridículo. Eles pensam tudo isso no final das contas a gente vai ver é a manipulação de uma mentalidade alienada para propósitos de tipo eleitoral. Porque para que serve essa bicicletada? Para mostrar que alguém fez alguma coisa. Aí o cidadão vai lá. O político pequeno burguês de esquerda ele adora aparecer. Ele faz nada. Por exemplo na questão do Lula o Boulos a Manuela Dávila e outros apareceram em tudo como foi ato público para falar. Agora quem estava no ato público sabe que do PSOL não tinha nem passarinho vestido com a camiseta do PSOL ali. Do PCdoB tinha dois caras que eles levaram para segurar uma bandeira para mostrar que eles estavam no ato. Agora não mobilizaram ninguém. Então é isso daí. Aparecer para que os incautas falem olha não o Boulos lutou ele esteve lá e tal. Aqui nada tem nada disso. É tudo uma grande fantasia. Lutou nada. Por exemplo antes do ato do Lula esse que aconteceu recentemente o PSOL tirou uma nota apoiando o ato. Aí a gente falou tudo bem é bom apoiar o ato mas precisa ver se eles vão no ato. Eles não foram no ato. Que tipo de apoio que é esse? Apoio é você ajudar a organizar convocar pessoas levar gente no ato mobilizar é parte de um processo de organização popular geral. Aí a contribuição do PSOL é ir lá mandar alguém falar no ato. No ato de São Paulo nem sei se eles falaram. Falaram mas não tinha ninguém deles na plateia. Quer dizer eles vão lá para falar para a plateia dos outros. Quer dizer não tem. Agora veja bem a crítica que a gente faz a isso aí não é uma crítica moral. Tudo bem é um golpezinho fajuto? É mas tudo bem vamos deixar o pessoal com seus golpezinhos fajutos. o problema chave é que a água está subindo e esse pessoal não está percebendo não é só que eles têm esses golpes de vigarista barato aí ofensa de novo o golpe de vigarista barato é que eles não estão percebendo que o país inteiro está profundamente perigosamente extraordinariamente ameaçado pela extrema direita esse que é o problema não é um problema moral é um problema político e eu acho que muitas pessoas dessas só vão descobrir que o problema é grave a hora que eles estiverem ou na cadeia levando paulada ou no exterior que nem o Jean Wyllys que foi declarado herói nacional por ter fugido do país né isso aí não dá nós temos que entender o seguinte muita gente não se baseia na experiência história pregressa mas a esquerda italiana e uma boa parte da esquerda alemã a maior parte eu diria só acordou para a realidade a hora que eles estavam dentro do da sede central da Gestapo você entendeu aí é problema que uma vez que você está dentro da sede central da Gestapo é difícil o negócio não vai evoluir positivamente de jeito nenhum aí da sede da Gestapo uma boa parte da esquerda foi para os campos de concentração uma espécie de campo de veraneio nazista né e eu acho que o pessoal vai nessa linha a hora que a bomba explodir eles vão falar uai explodiu e ainda o pessoal fica na rede social falando assim a eleição do Bolsonaro eu avisei avisei olha o perigo avisei mas e aí não adianta avisar tem que agir e agora o que vamos fazer para encerrar aqui da internet primeiro pedir desculpas que a gente não vai conseguir ler todas as perguntas mas agradecer os dois novos membros aqui Rose Sardeiro e o Tesouro os dois novos membros sejam bem-vindos e antes de passar a palavra aqui eu queria só fazer mais um comentário mais um caso de processo que foi o da apresentadora da Rede Globo que apresenta um programa meio constrangedor na Globo que é Empoderar é uma a Fernanda Lima ela é meio empoderada ela fez um discurso do feminismo depois da eleição e o cantor sertanejo falou que ela é imbecil e aí ele perdeu o processo vai ter que pagar serviços sociais como chama prestar serviços sociais eu esqueci o nome disso juridicamente mas é alguma pena alternativa por conta que ele chamou ela de imbecil na internet é bem eu fiquei tocado é complicado a gente vive numa sociedade tão tão educada tão gentil que de fato você chamar uma pessoa de imbecil é causa para processo o que não é causa para processo é a polícia em um ano numa única cidade matar 7 mil pessoas isso daí não dá processo mas chamar o cara de imbecil isso aí dá processo eu só tenho duas colocações a primeira é que a maioria principalmente da população brasileira não sabe a diferença entre tv pública tv estatal tv privada eu só coloco o seguinte quer dizer a tv pública é de domínio diz o nome público a tv estatal é do estado sendo a tv estatal também pode ser uma mistura de tv do estado com o público se a mídia brasileira fosse dominada pela tv pública e a tv estatal com certeza o grande nível da mídia brasileira não seria esse conversando um monte de canais de tv é Evonjeg que para mim é tudo Evonjeg passando pela grande mídia os programas não só da Globo mas principalmente os policiales do SBT Record Band toda essa bondidade e a segunda coisa que aí eu fiquei sabendo através de uma tv pública que é a tvt hoje você tem 80% dos municípios brasileiros a água está contaminada por agrotóxicos a maioria inclusive agrotóxicos que são proibidos em boa parte do mundo principalmente na Europa inclusive agora a nossa grande ministra liberou mais trocentos aí toparam e envenenam mais ainda ou seja principalmente nos estados do São Paulo Pabá São Paulo Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul 80% dos municípios tem a água contaminada seriamente por agrotóxicos quer dizer é a indústria da morte um comentário que eu um companheiro aqui disse que Marx praticamente não tinha inimigos pessoais ele nunca ofendeu pessoalmente ninguém por conta de diferenças políticas esse aí está muito longe da realidade ele tinha muitos muita gente que não gostava dele pessoalmente e a campanha de calúnias contra ele assim era sideral os anarquistas até hoje não se conformam com Marx não se conformam